Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo o Pedro Pimenta, muito obrigado pela convidência. Eu que agradeço, Pondé, para mim é uma honra estar aqui no seu canal, porque eu já sou um fã inscrito, então estar aqui para mim é... Eleza, é um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. E assim, Pedro, vamos conversar um pouco então, você quer contar um pouco a tua história, como é que aconteceu a tua história, para daí a gente seguir em frente, o que você trabalha hoje, que é interessante, tem a ver com a tua história que você trabalha hoje, né? Conta um pouco para nós. Eu acho que o pessoal aí de casa pode estar um pouco curioso, ou no trânsito, o pessoal... Não, então, eu nasci e cresci em São Paulo, eu sou filho de mineiros, eu sou temporão, na verdade, de uma família, meu irmão do meio é 10 anos mais velho. Todos mineiros, menos você. Todos mineiros, mas eu sou cruzeirense, doente, como pão de queijo todo dia, então... Cruzeirense, você não é carro? Só fala o meu. Não, de forma alguma. Não, graças a Deus eu sou cruzeirense, graças a minha avó eu sou cruzeirense, somos todos cruzeirenses lá. E eu nasci ali de uma família de classe média, nunca tivemos nada além ali da nossa realidade, mas também nunca passei fome, graças aos meus pais, a minha família, mas eu tive uma infância muito bacana, muito saudável. Jogava bola, tênis, judô, sempre fui muito envolvido com esporte. Então você não imaginaria que eu seria o cara que tivesse algum tipo de problema de saúde cedo, né? E ali já aos meus 18 anos, em 2009, eu estava tentando passar numa boa faculdade, porque meus irmãos fizeram escola pública, fizeram engenharia na poli, meu pai é engenheiro, e a expectativa é que eu fosse engenheiro também nesse nível. Mas eu nunca serei do nível dos meus irmãos, são caras fantásticos, serviram quase como uma figura paterna pra mim, por serem tão mais velhos, né? 10, 13 anos de diferença. Então ali já nessa época eu tinha muita pressão, então eu estava fazendo cursinho, 7 a 7, né? Segundo a sábado, ainda saía com os amigos no final de semana e tal. E aí eu acabei naquele ano de 2009 contraindo amidalite duas vezes, tratado com antibióticos fortes, também peguei mono. Mononucleose? Nucleose em agosto. E aí já em setembro, reta final, pensando em Fulvestre, eu acabei pegando uma meningite meningocócica, que na época eu nem sabia o que era, mas pra você ter uma ideia, no almoço estava tudo bem, já na madrugada ali, meia-noite, uma da manhã, fui levado pro hospital com menos de 1% de chance de sobreviver, segundo os médicos. Mas seu pescoço endureceu? Não, essa é a meningite viral que vai na nuca, a minha é a bacteriana, que já caiu no sangue e já causou uma infecção generalizada, ou seja, a sepse. À noite eu já estava no quadro de sepsemia, que é um quadro de choque, choque cético, que fala, né? Então, os órgãos já estavam desligando meus rins, já estavam parando de funcionar, minha pressão já estava baixíssima, eu já estava já praticamente morto. No ponto que eu cheguei no hospital, os médicos reuniram a minha família e falaram, ó, é hora de despedir em qualquer momento. Então, imagina, em questão de 12 horas, na parte da manhã eu estudei, estava tudo tranquilo, já à noite eu já estava já praticamente quase em óbito já. E óbito é uma expressão médica, quase em óbito. Vou até falar aqui na câmera, minha noiva é médica e ela fica me corrigindo. Nas minhas palestras e vídeos eu falava amigdalite, ela quase me mata quando eu falo amigdalite. Então, hoje eu falei amigdalite, pensei, e aí eu às vezes mando umas coisinhas médicas, que eu sou corrigido. Mas aí, poxa, cheguei lá, acordei uma semana depois, aí os braços e pernas já estavam gangrenados e tal. Fiquei um mês ali lutando pela minha vida, peguei outra infecção. Entrei na sala de cirurgia já às pressas e me deram 1% de chance de sobreviver à cirurgia de 4 amputações. E aí, depois de 6 meses no hospital, as duas pernas acima dos joelhos e os dois braços logo acima dos cotovelos. O que faz um caso, principalmente na época, no 2009, antes do Facebook, antes do YouTube e tal, faz algo extremamente específico e difícil você perder os joelhos e os cotovelos. Então, saí do hospital lá, falava, ó, Pedro vai ficar na cadeira de roda para sempre. Se ele conseguir dar 10 passos, vai ser um milagre, que gasta de 3 a 5 vezes mais energia só para andar. Então, se a gente for dar uma caminhada de 5K agora, eu provavelmente vou caminhar entre 15 e 25, em questões energéticas. E falava que eu ia precisar de um cuidador também. Então, o prognóstico era difícil. E não tinha gente, não achava alguém, entendeu, que estava caminhando, que estava vivendo a vida de forma independente. Então, mais ou menos, uma forma resumida, na pílula, foi isso que aconteceu comigo. E aí, como é que você saiu disso para uma condição hoje em que você fez essa prótese? Você fez aqui no Brasil, não? Então, as minhas primeiras eu fiz aqui. Então, o amputado vai começar com as próteses o mais simples possível, geralmente, a não ser que você queira vender próteses mais caras para ele. Mas, geralmente, o ideal, como assim, numa criança, você vai começar baixinho, com o centro de gravidade baixo, o medo de cair quando está baixinho é muito menor. E aí, aos poucos, a gente vai progredindo, aumentando a altura. Então, eu comecei baixinho no Brasil. Porém, um ano de reabilitação aqui, eu ainda estava na cadeira de roda e ainda estava com minha mãe, fazendo tudo para mim. Porque é difícil. Isso, de repente, você estava pensando em carreira e tal, de repente, você está pensando, pô, como é que eu vou escovar o dente, coisas bem básicas que passam batidas, né? Que a gente take it for granted. Take it for granted. Exatamente, como fala lá. Que você já é, a gente não dá valor, uma tradução direta. Então, no começo foi muito difícil, porque não tinha essa pavimentação, assim, fala, ó, esse é o caminho, tem esse número de pessoas, do seu caso, que já tiveram, não tinha. Então, eu tive que martelar, martelar, passei por diversas clínicas e, infelizmente, meus pais estavam dispostos a gastar cada centavo que eles guardaram. Eles já são mais velhos, meu pai tem 70, minha mãe tem 67. Naquela época, eles já pensavam em aposentadoria, no que eles guardaram, para aproveitar a vida. E, infelizmente, a vida, nossa vida virou de cabeça para baixo e já estava num ponto de desistência. Ele falou, ó, a última chance que a gente tem é nos Estados Unidos. E pegou e falou, vamos, vamos embora. Vamos, né, que pai que vai negar. E fomos num centro lá, super tecnológico e tal, e depois de três meses de treinamento, cadeira de roda, sem prótese. Aí eu já estava já, falei, bom, beleza, vamos de cadeira de roda. Já estava olhando uma cadeira de roda elétrica. E deixar bem claro, eu acho que cadeira de roda é fantástica, ajuda tantas pessoas. A gente tem nossa senadora, Mara Gabrilli, ela se locomove, tem atletas lá, super, na cadeira de roda, independente. Mas, pô, eu consigo mexer o que sobrou, entendeu? Dá para fazer. Só que era muito difícil, tinha pouca literatura e pouca gente especialista. E mesmo lá nos Estados Unidos, não achei o caminho. Até um dia que eu encontrei lá um cara que tinha um centro grande, mas um dos lugares que eles tinham em Oklahoma, no meio do nada. Onde eles treinam veterano de guerra da Afeganistão e do Iraque e civis, mas eles especializam em múltiplas amputações. Então, se você pisa num AID, que a gente chama, que é dispositivo explosivo improvisado, geralmente arranca duas pernas, um braço, até quatro. Então, eles pegavam esses caras lá e falavam, ó, chega aí. E eu fiz o bootcamp deles lá, 12 horas por dia, 20 dias, sangue, suor. Os caras, pela primeira vez, falando, ó, você tem que fazer assim. Pô, antes tudo estava bom. E aí, de lá, mudou a minha vida. Eu absorvi, assim, essa ideia de accountability, de que eu, de todas as pessoas no mundo, eu tenho todas as desculpas para não fazer nada. Tudo está bom para mim naquele momento, entendeu? Eu não precisava andar, não precisava fazer nada. Estava tudo bom. Ah, Pedro, todo mundo puxava meu saco. Quer dizer, você podia cair no lugar da vítima perfeita. Perfeita. Não vou nem falar de vitimismo ou não, mas era o status quo da época. Era o aceitável da época. Então, eu poderia ser a vítima perfeita, realmente. E aí, eu aprendi com esses caras e tal, que se eu quisesse, do jeito que eu estou hoje, chegar lá era um caminho árduo, brutal. Provavelmente a coisa mais difícil que eu já fiz. Tinha soldados lá que choravam. Os caras passavam em treinamento de Marine, que são elite lá, americano. E os caras, meu, de a frustração de você não conseguir fazer as coisas como você fazia antes, de você lembrar quem você era antes. Esse choque em identidade é muito difícil. E eu me dei muito bem, cara. E assim, já que você falou esse choque de identidade, quer dizer, ao lado do trabalho, digamos, físico, fisioterapêutico, reconstrução da prótese, com a prótese, você também passou por um processo psicológico? Lá também tinha ajuda psicológica? Não. Não. Eles são muito roots, raiz, assim, total. Roots. Eles, assim, e não, e eu acho essencial, eu acho muito bom um acompanhamento psicológico. Hoje, assim, eu adoraria ter, poder parar e conversar com alguém. Só que naquela época era pauleira. Os caras falavam, seu caso é muito específico, o tratamento vai ser específico. Enquanto em outros lugares, as pessoas não querem que você caia, assim que você cair, vão vir com um release, para você assinar. Aqui não, aqui a gente quer que você caia. Então, a gente ia em campo de golfe, e os caras batiam a bolinha, eles jogavam muito bem, erravam por querer, isolavam lá na mata, e falavam, busca. E eu saia caminhando no sol do Oklahoma, e tal. Então, ali o que eu aprendi foi que, cara, se eu não traçasse a minha linha de excelência, e mantivesse ela, eu mesmo, ninguém ia traçar ela para mim, ninguém ia esperar que ela fosse traçada. Pimentar, é assim, a gente sabe que você, tem aí um trabalho de conscientização da importância das vacinas e tal, e eu queria saber, tem alguma relação com o teu histórico, com o que você acabou de nos contar, assim, esse trabalho para tirar esse antivacinismo da caverna, né? Eu acho que não é só o antivacinismo, mas tem pessoas que não são antivacina, e eles não se vacinam por falta de informação, falta de tempo, então, eu acho que é importante para todo mundo, mas com certeza agora a pauta está em alta, né? No meu caso, assim, como eu contei, foi muito natural para eu ir para o caminho das próteses. Então, o que eu não falei ali, depois é que a gente fez as próteses lá, e eu comecei a ser chamado para dar palestra lá, para treinar os amputados e tal, e é o que eu faço até hoje, e é o que pagou as próteses subsequentes, né, que vieram depois. Você trabalha para a empresa que fez as suas normas? Trabalho para a empresa que eu comecei como paciente lá, e também venho para cá, faço palestras, mas o meu trabalho ali, de core, de núcleo, é com ela, com essa empresa. Então, foi muito natural para mim, entrar nesse ramo de palestra de próteses, treinar, e aí se a gente, meio que colocar aqui um, traçar um paralelo, a prótese, ela é uma remediação. Então, aconteceu, você nasceu assim, ou adquiriu a amputação depois, beleza, você é amputado. O que tem agora pela frente? O que a gente pode fazer? Como é que a gente maximiza a sua qualidade de vida? Então, para mim, sempre foi natural entrar nesse lado de remediação, treinar os amputados, colocar as próteses, escolher o melhor tipo de prótese, e eu fiz isso por anos, e ainda faço, só que há uns anos atrás, eu comecei a pensar, cara, o que eu tive, é prevenível. Você tem a prevenção, através das vacinas. Então, há vários tipos de meningite, tá? Bacteriana, viral, fungal, mas há vários tipos. Então, você tem o A, o B, o C, o W, o Y, como os principais, os cinco principais. E na minha época, não tinha para todos. Só que hoje, a gente tem a prevenção para os cinco principais tipos. E eu falei, cara, isso é tão bacana, porque eu sou o primeiro a falar, poxa, foi amputado? Meu, vamos viver? Tem vida boa. Eu quero passar esse exemplo de positividade, não só para amputados, mas para outras pessoas também, mas principalmente para quem passou por algo similar. Só que, cara, a gente sofreu muito. Minha família, a gente sofreu psicologicamente, fisicamente, no meu caso, financeiramente. Foi assim, virou nossa vida, de cabeça para baixo, foi um tsunami. e às vezes eu encontro, eu faço trabalho social com crianças amputadas bastante, nessa parte de remediação. E eu encontro criança que teve isso com um ano de idade, um ano e meio. Porque não tomou a vacina. É. E aí você vê, cara, perder os quatro membros. Aí, porra, você fala, putz. Pô, aí eu falei, cara, eu quero começar a ajudar, trabalhar nessa conscientização, para que, se eu puder evitar que pessoas passam porque eu passei, para mim está muito melhor. E como assim, como que você argumenta com o antivacinista? Não com alguém que não tomou vacina porque vem de uma classe social vulnerável, não teve informação, ou não teve acesso, mas alguém que, sei lá, classe média, média alta, como acontece, né? E tem um discurso, assim, todo articulado sobre que não tomar vacina é melhor. Eu vi, inclusive, recentemente, um relato de uma comunidade de pessoas, que tem uma brasileira que é, inclusive, parente, ela é parente da pessoa que fez o relato, né? E é uma comunidade que fica perto de Barcelona, se não me engano, na Espanha, mais chique do que isso, impossível, né? Nossa, perto de Barcelona, né? Cidade super chique, e que é uma comunidade que ninguém toma vacina, né? Eles têm uma vida natural, como se costuma falar por aí. Normalmente, quem fala vida natural, esquece que câncer é tão natural quanto qualquer outra coisa, né? Então, tem uma vida natural, natural e não toma vacina, não tem contato, muito contato com o mundo exterior, tem arquitetura, arquitetura não, é plantação orgânica deles mesmos. E, então, como que você, como é que você argumenta, como que você acha que seria importante para conscientizar? É possível argumentar com uma pessoa como essa? Classe média, classe média alta, boa escolaridade, comeu direitinho quando era criança, fez faculdade, e é um antivacinista que acha que é melhor deixar a pessoa pegar tudo. É. Sim. Eu acho que, num tempo de uma poluição de informação muito grande, com internet e tal, e todo mundo em voz e tal, essa curadoria é importante, saber filtrar a informação, né? Então, eu acho que só a informação verdadeira, factual da ciência é que pode salvar a gente dessa... É. O escurantismo. É, o cara da terra plana. Como é que você vai argumentar com o piramideiro lá, que vai te render as coisas? Pô, o cara já está dentro, assim, de uma forma... Eu acho muito difícil converter esse pessoal, porque eles entram numa, numa noia, é, conspiracionista, assim, numa... e está tão enraizado, e eles estão tão convencidos disso. No antivacinismo tem conspiracionismo também, né? Muito parecido. É muito parecido. Só troca o tema. Mas ali, e como os adeptos vão chegando também, é muito parecido. Então, acho que, assim, eu não perco muito meu tempo batendo boca com o cara da antivacina. Eu não vou lá e entro no YouTube lá e comento. Agora, eu acho que a gente levantar a pauta e deixar eles falarem é a melhor forma da gente prevenir de que mais pessoas entrem nessa onda. Você acha que uma informação científica funciona? Porque, assim, eu já vi, eu nunca ouvi nenhum antivacinista argumentando, assim, no ambiente, digamos, acadêmico, em universidade. Já vi terraplanista. Já viu? Já. E terraplanista, assim, eles têm um discurso muito fechado, né? Tem. A impressão que dá é que, e provavelmente é o caso do antivacinista, ali tem uma questão psicológica também, né? De fechamento à argumentação exterior. Eu acho que é patológico do ponto que eles filtram o que não convém e o pouquinho ali de desinformação que serve para sustentar, eles amplificam. Então, no caso do antivacina, você tem os argumentos básicos deles e aí você tem alguns estudos que falam, olha, tem um pouco de metal na vacina, por exemplo. E aí ele pega o cara que é antivacina, que tem um PHD, que tem a credência, entendeu? E eles vão mexendo nisso e nessa época de informação que você está sendo bombardeado, se você não faz a curadoria, se você não filtra, você pode acabar sendo vítima de um fake news. Uma espécie de criacionismo, né? Uma espécie de criacionismo. Uma espécie de criacionismo, né? Exatamente. E tem as pessoas que vão lá e elas começam a entrar e o que era só uma ideia, o que era uma corrente de pensamento vira uma seita. Você tem o líder, você tem o guru e você fica ali naquilo, na sua bolha e você bloqueia, pode vir um cientista conversar, falar, não, é assim, é assim assado. Não, mas o cara não vai, ele vai bloquear essa informação, mesmo que seja 99,999 da ciência, ele vai pegar o 0,00001 e isso é a verdade do cara e ele vai falar que todo o resto é uma conspiração americana dos imperialistas, não sei o que, da indústria farmacêutica, porque eles estão ganhando. E aí... Quer dizer, será que um antivacinista beija o vacinista na boca? Cara... Eles acham que não pode? Eu acho que não, porque eles falam que a vacina causa. Eles não querem pegar e o vacinista não quer pegar também, então eu acho que... Será que nem um vegano que não beija alguém que come filé mignon na boca, sabe? Cara, é o crossfiteiro, o vegano, o antivacinista, o terraplanista... Não, crossfiteiro não, o cara está cuidando da saúde. Sei, sei. Mas é uma brincadeira que a gente faz, mas é algo assim sério, sabe? Porque aos poucos eles estão tomando mais voz, então voltando à raiz da pergunta, eu acho que a melhor forma é não ficar batendo boca com esses caras, é espalhar a informação da prevenção, cientificamente, e a gente impedindo que mais pessoas entrem nessa onda já está bacana, porque eles são a minoria, barulhenta, mas... É engraçado, Menta, que digamos assim, a ciência já existia, vacinas também existiam, inclusive um dos grandes nomes, Hillman, ou alguma coisa assim, Hillman, um dos grandes nomes associados a vacinas, que aliás nunca recebeu o Nobel, ele, ele antes de morrer, inclusive, começou a sofrer com antivacinistas, de dizer que, então que ele trabalhava para a indústria farmacêutica, que era um assassino, que não sei o que, a gente sabe que aqui no caso do Brasil, o trabalho para vacinar é um trabalho que vem já há 100 anos ou mais, e bem feito, é um trabalho que teve que enfrentar uma mentalidade antivacinista, teve a revolta da vacina, exatamente isso, isso é antigo, é uma espécie de retorno, sei lá, daqui a pouco alguém vai dizer que também antibiótico é uma invenção da indústria farmacêutica. Você acha que a internet tem a ver com isso, rede social? Então. Por que isso ressurgiu agora? Estava quieto? Eu acho que é muito provável que as redes sociais sejam responsáveis por isso, porque as redes sociais, como elas são uma teia de acessibilidade, e aí a pessoa, eu lembro sempre do outro movimento que é semelhante, há alguns anos atrás, o segundo homem que pisou na lua, o Buzz Aldrin, sendo entrevistado, porque o Neil Armstrong saiu fora da mídia, o tal Buzz Aldrin, o Neil Armstrong que foi o primeiro, o Buzz Aldrin, ele responde a alguém que o entrevista o que ele achava desse movimento que dizia que o homem não foi a lua, os caras ficam olhando a bandeira e dizem que a bandeira tremula para o lado errado, sabe? Uma coisa meio assim, ele falava o seguinte, que ele achava muito interessante como um certo tipo de pessoa, no seu pequeno apartamento e na sua insignificância, achava que tinha descoberto uma coisa que ninguém mais sabia, eu acho que esse comentário do Buzz Aldrin se aplica a esses fenômenos, quer dizer, a ciência é na verdade uma grande indústria, tudo bem, a ciência não é perfeita, primeiro tem uma coisa chamada método, outra coisa chamada instituição científica, o método é uma questão filosófica, teoria do conhecimento, a questão científica é uma empresa e tem tudo que uma empresa tem, necessidade de lucro, de pagar, é, tudo isso, e acho que é aí muitas vezes que essas pessoas pegam a dimensão paranoica, conspiratória, assim, eu estou aqui na frente do meu celular, na frente do meu computador e estou sacando uma coisa que o resto do mundo não saca, que é o quê? Que vacina na realidade faz mal. Você já viu os documentários de diferentes conspirações e da lua? Lua já. Os caras constroem de uma forma, a narrativa, você fala, caramba, aí depois você fala, não, peraí, aí você volta para a ciência, então acho também, baixou o curso de produção de bons documentários, e muitos documentários estão influenciando também, pega muito de documentário, YouTube e tal. Faz qualquer documentário que quiser, né? Antes as pessoas não tinham, quando era qualquer um do apartamento, que fazia, hoje faz, entendeu? E o cara monta uma narrativa onde a ciência é completamente esquecida, ele dobra, me volta para cobrar, então esses documentários eu costumo falar, você consegue, você consegue botar em uma tese como verdadeira com documentário de qualquer coisa. Então, na verdade... Aquecimento global, não sei o que, tipo, pode, você pode fazer um baita documentário a favor e contra que entretenha a pessoa e faz ela querer buscar mais e você vai puxando ela nesse canal, né? Vai que ela tinha medo de tomar vacina, né? Pois é. E aí, essa teoria ajuda, mas assim, você acha que a gente poderia categorizar esse fenômeno como um fenômeno articulado de fake news, então? O caso do antivacinismo, terraplanismo, esses todos. E sabe o que é mais interessante? Eu fui agora recentemente no programa de TV, lá que a gente estava comentando do Bial, gente boa, o Bial já esteve aqui. Um abraço para o Bial, gente boa para caramba. Ele está desafiando para jogar sinuca agora. Eu estou... É meio reticente, vai que ele é bom. Mas de qualquer forma, eu fui lá e a gente foi falar um pouco de vacina também, tinha um médico infectologista e tinha uma moça lá que era mais ou menos antropofagista, que chama? Não, antroposófica. Antroposófica, desculpa. Antropofagista é como canibá, é um nome chique, antropofagia. Caramba, corta isso aí. É porque isso tem a ver com a história da literatura brasileira, né? É verdade. E aí, a mulher foi lá e tal, e a gente começou a debater e aí, depois que eu saí do programa, teve um pessoal antivacina hardcore que veio me fazer umas perguntas assim e eu estava respondendo e todo mundo, veio um monte de mensagem, eu gosto de responder e o cara perguntou, Pedro, você tomou vacina? Só isso? Falei, sim, eu era vacinado, mas não da meningite. Eu falei, não, naquela época não tinha. Beleza. Cara, ele começou a espalhar em grupo de antivacina que eu era vacinado, que a vacina que causou... Olha aí, aqui, tá vendo? E eu fui no perfil dele e aí você começa que vê que ele não é só adepto da conspiração de antivacina, mas ele acha que o flúor na água pública é uma grande conspiração para matar bebês, entendeu? E você vê que ele pega da lua, ele estava compartilhando no Facebook dele várias dessas mais mainstream de... Fake news articulados, de fake news articulados. E aí você fala, pô, é um cara que já está acho que vulnerável, ele já está já, ele tem, assim, uma necessidade de ser o cara que sabe o que ninguém sabe, essa paranoia já quase que patológica nele. Porque, pô, não era para ter conexão entre essas... O que tem a ver o homem e a lua ou não? com a vacina fazer mal ou não. Eu acho que o que tem a ver é essa ideia do capitalismo malvado mundial que quer esconder algo de você, ganhar dinheiro em cima de você e você... E está aqui, ó, no Puppets ali, né? Barionetes ali. Barionetes. Eles estão, de certa forma, fazendo você de gado e só eles sabem disso e os poucos news aí que saem no da Matrix. Então, você sabe que você estava falando e eu lembrei historicamente, assim, coisa de quase dois mil anos atrás, menos, mil e oitocentos, mil e setecentos anos atrás, no começo do cristianismo tinha uma heresia porque foi considerado o cristianismo errado, ainda bem, apesar de não praticar o cristianismo, mas ainda bem para o cristianismo e para o mundo, que era um grupo de cristãos chamado gnósticos que diziam que o mundo foi criado por um deus mau. Certo? Que, portanto, o mundo é uma espécie de câmara de tortura. Certo. Em que existe o deus mau e os seus, digamos, funcionários que trabalham para nos enganar, nos destruir. Os agentes. Eu vejo uma certa semelhança, sabia? Apesar de que o gnóstico é mais radical, porque está afirmando que o cosmos é mau, mas sim, eu vejo uma certa semelhança porque nesse caso aí, quando você falava eu pensava, quer dizer, há uma certa estrutura meio paranoide no ar e de achar que, sei lá, a CIA junto com a NASA, né? Eu lembro de um caso de uma estudiosa de ETs, eu não sei se você lembra, você já ouviu falar porque você era muito pequeno nessa época, na verdade você era, você nasceu em 91, né? Você estava falando, então, talvez você tivesse, sei lá, 10 anos ou um pouco menos que isso, o caso do ET de Varginha. Certo. Minas Gerais. Minas Gerais, sul de Minas ali. Então, eu lembro que quando teve esse evento do ET de Varginha, tinha então todo um grupo de especialistas em ETs que afirmavam que o ET de Varginha estava embaixo do HC. Certo? Cara. É aqui, na doutora Arnaldo, né? E que ele estava embaixo do HC e que era uma parceria entre o HC, a NASA e a Danone. E eu, tudo bem, tudo bem não. Não é tudo bem achar que o ET está embaixo do HC, mas você até entende HC, ciência, medicina, faculdade, é um tipo de área 51 na doutora Arnaldo, será? Área 52 na doutora Arnaldo. Você até entende a analogia, né? De cara. Universidade, NASA também, tudo bem, né? NASA, Lua, espaço, ET. Mas Danone, né? Que Danone tem que ver? Tudo bem, você pode imaginar, deve ter algum capital no meio, mas por que a Danone? Eu estou curioso. Então, e essa pessoa foi perguntada, né? Por que a Danone? E a resposta foi porque então é uma empresa que ganha dinheiro, porque o ET só pode comer Danone. Essa era a resposta. É sério mesmo? Pode comer Danone. Agora, alguém, é, alguém como eu, que... É porque de repente tem umas ETs aqui, né? Atrás das câmeras. Segundo esses casos. Então, assim, eu que tinha 10 anos quando o homem foi à Lua, né? Lembro bem, assim, os astronautas, eles, a comida dos astronautas era uma comida, assim como a carne em lata na Segunda Guerra, o Exército Americano, a comida dos astronautas, ela parecia uma papinha, biscoitinho, sabe? Desidratado. Exatamente, que eles metiam uma pazinha, né? Então, é possível que haja uma analogia aí da imagem. Nossa. Certo? A Danone faz Danoninho, faz iogurte, que você come com colher num potinho, portanto, o astronauta, portanto, o ET, que é um astronauta de outro planeta, um ET, portanto, a Danone financia isso em parceria com a NASA e com o HC. eu acho que esse tipo de estrutura é o mesmo que aparece normalmente nessa forma de pensamento. Eles vão fazendo analogia, um pedaço de informação e aí constrói o que está embaixo e o que? Ali existe uma conspiração para nos manter ignorantes, para nos controlar, porque, de fato, existe risco de controle e de ignorância no mundo mesmo, mas aí eles associam a isso e saem por aí dizendo que vacina é um truque dos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem muito essa vontade de querer saber a grande verdade, até nesse lado dos gnósticos e tal, você querer saber qual que é o Deus, quem que é o Deus, no caso, o Deus Mercado, o que ele está fazendo sobre mim, que eu não estou sabendo. Exatamente isso, é o Deus Mercado. e aí você acaba aceitando certas teorias e tal, agora essa foi uma ginástica que me emitiu. Eu ouvi isso, eu e os alunos que estavam presentes. Eu acho que, eu nunca tinha ouvido falar nessa, mas a pessoa que tende a acreditar ou aderir a uma, vai, porque, mais ou menos, o esqueleto, o processo ali é o mesmo. Nos Estados Unidos, o pessoal chama, esse pessoal aí, essa galera da teoria de conspiração e tal, de woke, ou seja, acordada. Ah, sim, os despertos. Os despertos, ou seja, literalmente, fazendo um paralelo com o filme Matrix, como se você estivesse vivendo numa realidade que é impossível você saber que você está dentro dela, pois ela é a própria realidade e os poucos que por algum motivo conseguem desprender dela vêm a todos ali como grandes alienados. Aliás, essa palavra alienada é muito usada também quando fala de economia, quando o cara tem um pensamento, pô, você é um alienado e tal, porque, e aí o sistema está agindo sobre você e você nem percebe e começa, então acho que o ser humano... Porque alienado significa que você está alienado da informação, da realidade, da informação e que tem um grande controle, um Deus sobre você. Há algum tempo, século XIX, por exemplo, se referia ao que hoje a gente chamaria pacientes psiquiátricos como alienados e quem lidava com eles como alienistas. É mesmo? Não sabia disso. É, como espécie de protopsiquiatra, uma coisa assim. Então, tem que lidar com pessoas que não percebem a realidade. E eu acho que tem tudo a ver com as pessoas que a gente está discutindo aí. Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer receber você aqui. Muito obrigado. E bom trabalho. Poxa, obrigado. Vamos continuar nessa. Para já? Passou rápido, né? Mas passou do tempo ou não? Não, não. Foi agora, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.